T. Loyola traduz pra gente, fala, comenta sobre esse feito grandioso, conquistado por um dos seus filhos, o doutor Lívio Loyola, que está inaugurando o seu consultório de urologia aqui em Elasbão Veloso. Minha prima, qual é o significado disso tudo? É um significado bastante lisonjeado, eu me sinto lisonjeada, porque meus filhos são exemplo, serve de exemplo pra cidade, porque como eu sou de família humilde, nasci e me criei aqui com muita dificuldade, e hoje ver meus três filhos sendo úteis à sociedade, trabalhando, isso pra mim é motivo de muita glória, vitória, eu não tenho nem palavras pra agradecer o que representa hoje, esse dia, em saber que meu filho trabalha aqui em Elasbão Veloso, numa profissão que é rara, porque na realidade ele está atendendo a região valenciana, porque aqui não tem um urologista, nem valente. Você diria, vem suprir uma carência, né, que já era necessário isso aqui, Elasbão Veloso? Sim, com certeza, isso representa exatamente o que você me falou agora, porque não existe aqui na região, então ele é referência, ele sempre foi primeiro colocado, desde o tempo de... não sei nem dizer, Zé Neto. Então não é uma conquista por acaso? Não, 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 é uma história longa, que vem desde quando criança, ele já sonhava em ser médico, e quando ele com 11 anos disse no jornal de maior circulação, que isso dá muito pra ser médico, porque o fato dele estar passando em primeiro colocado, não era o suficiente, o importante é que ele desse essa continuidade, estudasse muito, porque se ele não estudasse poderia parar. Agora, Teresinha, quis o destino da trajetória da vida que o consultório dele fosse aqui, aonde um dia foi a residência, foi a casa dos avós, a dona Venância, do seu Santilinho, que são seus pais. Olha, Zé Neto, os meus pais, eu tenho muito é que agradecer a ele, porque ele era um homem como se fosse boêmio, mas ele sempre direcionou os filhos pra que tivesse uma vida satisfatória, né? Então meu pai era um homem digno, era um homem que realmente traçava um... Sim, eu tô tão emocionada... Onde ele estiver tá feliz com o que tudo tá acontecendo. Onde ele estiver tá feliz, Zé Neto, eu quero te dizer uma coisa, eu me sinto hoje, tô até... não sei não, eu quero até que você corte... Muito emocionada. Muito emocionada mesmo, eu nunca nem falei desse jeito, porque, rapaz, eu tô nesse meio hoje, saber que meus filhos estão bem direcionados na vida, três filhos, e todos os três praticamente médicos, porque dois já é. Então você é uma mãe não feliz, mas hiper feliz, muito feliz. Muito feliz. Lá na Oncomédica, diziam que era uma mãe vitoriosa, porque quando eu tava fazendo o meu tratamento, aí todos os três estavam na área da saúde. O Lívio fazia medicina, o Marcos fazendo fisioterapia, o Lino fazendo enfermagem. E aí eles chamaram, eu era a quinta paciente da Oncomédica, que era uma instituição nova, porque referência só era o São Marcos. E eu, na realidade, fazia um tratamento da Oncomédica no hospital que tava acabando de ser inaugurado pelo doutor Serqueira, que também era um homem de uma visão holística. Aí, quando eles queriam fazer entrevista, que eu era uma pessoa positiva, aí eles me chamaram lá, né, pra dar uma entrevista, e chamaram a minha família pra dizer o meu estado e tudo. Aí eles dizem, Terezinha, você é uma mãe vitoriosa, porque seus filhos todos estão na área da saúde e vão lhe compreender melhor pra que você responda a tratamento. E Zé Neto foi isso que aconteceu. Então, hoje, a Terezinha Loyola se sente uma pessoa vitoriosa porque tem filhos para servir o meu município. Eu sempre sonhei em servir o meu elesbão. tanto é que eu costumo ajudar as pessoas em Elesbão Veloso. E eu lutei muito pra ser uma representante legal na cidade de Elesbão Veloso, pra ter um mandato eletivo. Isso não ocorreu. Mas eu não me frustrei. Por quê? Porque o que é da vontade de Deus, a gente não deve ser contra. Então, isso fez com que eu me completasse pelo outro lado. Fazer uma família feliz. É o que eu tenho. É uma família que vem servindo a Elesbão Veloso. Porque quando você não lança pelo um lado, recompensa pelo outro. Foi isso que aconteceu. Então, eu tenho mais é que agradecer os meus primos, que sempre procuram me enaltecer, me valorizar, estar comigo em todos os momentos. E eu quero aqui agradecer aos elesbonenses por essa oportunidade que vão me dar. Que realmente costuma elogiar meus filhos e acham que eles realmente são referência para o município de Elesbão Veloso e quem os procura. Valeu.